Pela terceira vez, com as fortes chuvas, o túnel da Lagoa transborda, dificultando o trânsito, também os comerciantes ali da região. A Prefeitura se pronunciou e irá começar uma obra para drenagem ali. Isso não já fazia parte da obra da Lagoa? Olha, isso é bom que fique bem claro, que não é o túnel da Lagoa que está quebrado, não é o túnel da Lagoa que rompeu, como a oposição procura colocar aqui na casa. Não é o túnel da Lagoa que está com o problema. Quem está com o problema são as galerias da Cidade Baixa, que são galerias centenárias, são galerias antigas, que evidentemente, com o aumento dessas águas agora, do volume de água, lá aconteceu esse problema. Mas é um problema que a Prefeitura está vigilante, a Prefeitura está em cima, está com ação. A Prefeitura não está sendo acusada de uma inação, ela tem ação sobre esse problema. E esse problema será solucionado, como o próprio prefeito já colocou, dentro dos próximos 10, 15 ou 20 dias, já existirá uma obra para resolver esse problema dessas antigas galerias do centro. A questão da Lagoa e o túnel da Lagoa, o objetivo dele era evitar os alagamentos na área da Lagoa, era evitar que a Lagoa transbordasse como transbordava historicamente. E a Lagoa não transbordou, então o túnel da Lagoa está fazendo a sua função. Essa questão aí com certeza será resolvida.